Oiê, então o vídeo de hoje vai ser a resenha desse produto aqui que é um demaquilante toque seco em gel da marca Playboy Beauty Mas antes de falar tudo sobre o que eu achei desse produtinho, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo Ativarem o sininho e deixar uma chuva de anhas caso vocês gostem desse vídeo E também pra me acompanhar lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram Que é onde eu vou testando vários produtos da 25 de março com vocês e vou contando um pouquinho mais sobre o que eu estou achando deles, ok? Então é isso, agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Bom, então eu comprei esse produto aqui na loja Fifi, eu paguei R$4,49 nele Inclusive eu fiz um tour lá pela 25 de março que eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês conferirem E gente, esse produto é muito diferentão, eu comprei assim mais por curiosidade mesmo Porque eu nunca tinha escutado falar, né gente, de um demaquilante em gel, como assim? Pastinha, tá vendo? Então agora eu vou testar ele junto com vocês, tá? Vou testar primeiro alguns produtinhos assim na mão e depois eu vou pro rosto Ó, eu trouxe aqui comigo alguns produtos que eu considero mais chatinhos de serem tirados, tá? Esse batom aqui da Ruby Rose, ele gruda de um jeito na boca que vocês não estão ligadas Esse delineador aqui e também esse lápis, eu vou passar na minha mão e vou mostrar pra vocês Olha só, já fiz o swatch aqui na mão E esses produtos são produtos que eu considero um pouquinho mais chatinhos de serem tirados com demaquilante, sabe? Geralmente eu tenho que ficar esfregando um pouquinho mais pra eles poderem sair Então eu achei que seria uma boa, né, colocar eles aqui em teste pra testar junto esse demaquilante aqui Bora lá ver se vai realmente tirar Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto aqui, vou passar assim com os meus dedos e vou dar uma esquentadinha nele, tá? Ele é azul, mas na hora que você passa o dedo ele sai transparente, tá vendo? Não fica azul não E agora eu vou passar aqui e vou espalhar O que eu sinto, gente, é que ele meio que derrete assim, sabe? A maquiagem é uma coisa meio doida Ele vai derretendo essa maquiagem Aqui atrás do produto não tem modo de uso, tá? Então eu vou fazer do meu jeito, porque não tá explicando Não tem instrução, nem modo de uso, nem nada Então eu vou fazer do meu jeito Eu primeiro apliquei o produto Agora eu trouxe uma xícara aqui com água que está meio que quente, tá? Não tá fervendo, mas tá quentinha essa água Vou colocar aqui um pouquinho nessa toalha E eu não vou esfregar, tá? Eu só vou passar pra vocês poderem ver realmente se o produto funciona ou não Eu não estou esfregando, só tô retirando mesmo os produtos que estão aqui Olha só, ficou um pouquinho ainda, tá vendo? Mas como eu disse, esses produtos são produtos que eu considero bem chatinhos de serem tirados, tá? Se eu realmente tivesse só com a toalha com água quente, gente, não ia sair Porque realmente ficaria uma zona, ficaria uma lambança E até eu conseguir tirar eu ia ter que ficar horas aqui esfregando, tá? Então eu achei que essa pastinha aqui tirou a grande maioria do produto que está aqui, tá? Agora a gente vai tirar essa metade aqui do rosto usando esse produto Vamos lá ver se vai funcionar, né? Vou esquentar Tô passando aqui no meu rosto agora Olha, eu já sinto que a base deu uma derretidinha Vou aproximar a câmera pra vocês verem Ó, tá vendo que tem diferença de cor daqui pra cá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem por causa da softbox Mas já tá derretendo, eu já sinto que tá derretendo Agora vamos pra essa parte do olho que é a mais chatinha, né? Eu sei que tá engraçado, tá? Uma pessoa toda borrada, essa situação não está legal Mas, gente, eu senti realmente que derreteu bastante a minha maquiagem Agora eu vou aplicar na outra metade do rosto e eu já volto pra falar com vocês Olha, eu já apliquei bastante, tá vendo? Já esfreguei pra caramba aqui, gente E dá bastante trabalho assim, eu achei essa parte de esfregar, sabe? E também, quando você traz o dedo, por exemplo, pro batom Se você voltar no olho, vai ficar vermelho, entendeu? Vai ficar da cor do seu batom E aqui também vai ficando sujinho conforme você vai passando a maquiagem Colocando, tirando, colocando, tirando, vai ficando sujinho Então agora que eu já esfreguei bastante, vou voltar aqui com a minha caneca, tá? Só tem água mesmo, gente, ó, literalmente água Vou voltar com a minha caneca, dar uma molhada no meu pano E vou só passando, gente, não estou esfregando, só tô passando mesmo Olha só, e sai toda a maquiagem com a maior facilidade Então esse produto, ele tem 3 gramas É um tamanho bem compacto, assim, que cabe na palma da mão Achei super prático pra levar na necessaire Tem um cheirinho, assim, meio de menta Meio mentolado, tá? Achei bem gostoso, parece um chicletinho mesmo Dá vontade de comer E achei que ele é prático, assim, pra tirar a maquiagem Quando você tá naquela pressa de viagem Casa do namorado, etc e tal Que não dá pra levar um produto grande, né? Então por esse lado eu achei bom Mas o lado ruim dele realmente é a cara de palhacinho, tá, gente? Que você fica com uma cara de palhaço, não tem jeito Então a minha amiga Sara, do blog Lolita Também fez essa resenha e ela também contou Sobre o que ela achou desse produtinho E eu vou deixar linkado aqui em cima Pra vocês conferirem a resenha completinha dela, ok? Bom, então agora eu voltei E eu acredito sim que por R$4,49 Esse produto aqui Que é super diferentão, né? Vale a pena Pelo menos pra você testar E ver se você se adapta a ele, tá? Porque ele dá um tiquinho, sim, mais de trabalho Pra retirar a maquiagem, né? Porque tem a necessidade Depois de passar um paninho Com água morna Porém, ele retira bem a maquiagem Deixa a pele bem limpinha Então por R$4,49 Vale a pena você comprar Pra testar Pra ver se você se adapta A esse estilo de demaquilante, ok? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E eu te espero no próximo Mil beijos Tchau Tchau